Olá, estamos aqui fazendo um live aqui no primeiro encontro latino-americano de microalimentação aqui com uma turma e gente, com a Juliane Vieira, com a Cláudia Prata, com a Cher, são as patrocinadas da Electric King, olha todas as pessoas que temos por aqui, todas as pessoas que têm informações, olha o salão grande, gigante que temos, vamos preparar para a seguinte masterclass, que é a de São Braselhas, com Sol Volcão e Oscar Gomes. Gostaram, meninas? Ótimo, tá tudo ótimo, muito bom. Tá, tal. Beijos, beijos para todos. Beijos, gente.